Oi, somos Laura e Tami Itapuraeco, o lugar onde você precisa estar, veterinária e vitalidade, que você sempre sonhou. E hoje, nós vamos te contar por que você precisa manter o seu filho bem longe dos pesticidas. Muitas coisas podem ser atribuídas a doenças infantis, mas ninguém pode negar que estamos vendo cada vez mais casos de doenças como câncer, diabetes tipo 2, obesidade e problemas cardíacos em crianças. Desde que alimentos confortáveis, junk food e transgênicos, além de práticas de conveniência, foram instauradas na nossa sociedade, essas doenças aumentaram muito. Estudos científicos confirmaram que isso é controverso e, em muitos casos, eles não podem ser realmente confiáveis, já que as mesmas empresas que vendem os produtos estão envolvidas no financiamento desses estudos. Por outro lado, não há estudos independentes de que junk food seja saudável. Às vezes, não é preciso de nenhum estudo científico e o que é preciso, na verdade, é bom senso e observação. Os resultados clínicos demonstram algo diferente. Quando se trata de duvidar e quando algo não faz sentido, nossa filosofia é, por que arriscar? Se algo for controverso, não coma e não use. Especialmente quando estamos falando de expor as crianças a isso. As crianças só deveriam comer alimentos orgânicos, integrais ou livres de produtos químicos. Eles só deveriam usar produtos naturais que contêm ingredientes que possam ser comidos. E precisam se envolver no processo de saber o que tem o alimento que ele está comendo. Essa é a melhor forma de criar crianças conscientes que questionarão no futuro o que põe na boca deles. Muitos estudos foram feitos demonstrando os perigos dos alimentos processados e transgênicos, assim como produtos de beleza e produtos de limpeza também. Um estudo realizado na UCLA ou Universidade de Los Angeles na Califórnia descobriu que arsênico, diodrin, DDE e dioxinas excedem os níveis de câncer em 100% das crianças que foram utilizadas nesse estudo. Muitos componentes químicos consumidos em alimentos convencionais e processados são disruptores endócrinos. Então, eles interferem com o desenvolvimento da criança. Um outro estudo da Agência de Proteção Ambiental encontrou três componentes químicos não desejados em amostras de urina de 135 crianças do ensino pré-escolar. Um desses componentes químicos foi encontrado em 92% das amostras e é um dos mais potentes cancerígenos carcinogênicos. O outro foi encontrado em 97% e está ligado ao autismo. Esse é encontrado nos fumacês aqui no Brasil. A exposição dos pais a alguns componentes químicos encontrados em pesticidas podem aumentar o risco de câncer no cérebro. Algumas doenças ligadas a pesticidas são defeitos de nascença, câncer infantil, distúrbios de comportamento e até mesmo asma. Quando estiver em dúvida, use o seu bom senso e seja curioso em relação aos estudos que dizem que essas coisas controversas são seguras. Leia os estudos e saiba quem é que financiou. Quem está por trás disso. Mais do que seguir um estudo, siga a sua intuição. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado e se você acha que pode ajudar a outros também, curta, compartilhe e deixe seus comentários abaixo. Se você quer transformar completamente o seu estilo de vida, vá agora mesmo ao nosso site e cadastre-se para receber os nossos emails. E lembre-se também de nos seguir nas redes sociais. Vemos você no próximo episódio da Pura Eco TV. Obrigada por assistir e até mais. Tchau, tchau.